Os pacientes que esperam por uma cirurgia eletiva no estado estão sendo chamados para atualizar os dados cadastrais. Segundo a CESAP, a medida vai agilizar o acesso aos procedimentos. Há três anos, o seu Geraldo sofre com uma dor na perna direita após cair de um cavalo e fraturar o fêmur. Agora, ele está na expectativa para realizar uma cirurgia. Se já tivesse feito para mim, era melhor, porque do dia 6 de fevereiro para cá, eu vivo com esse cerro aqui na perna, sem poder dar um passo. E eu tenho vontade de caminhar. Assim como ele, outras 7 mil pessoas agora aguardam a realização de uma cirurgia efetiva na rede pública de saúde do estado. A partir desta quinta-feira, esses pacientes precisam atualizar seus dados até o dia 27 de agosto. O plano prevê agilizar o acesso aos procedimentos. Atualizem junto à sua população, junto aos agentes comunitários de saúde, que são quem de fato conhecem os seus munícipes, que atualizem esses dados cadastrais para que, num próximo contato, realmente ele seja efetivo. A medida pretende zerar as filas de espera através de um programa chamado Saúde em Dia, que passará por uma segunda fase a partir de novembro. Ainda segundo a CESAP, a ideia é realizar todos os procedimentos em pelo menos dois meses. A primeira meta é realizar, zerar as filas de cirurgias que estavam represadas final de fevereiro e início de março desse ano. Então a gente propôs até o final de outubro para que isso aconteça. E garantir que, a partir de novembro desse ano, ou seja, quando a gente conseguir atingir essa primeira meta, o paciente que, porventura, entre em fila, ele passe no máximo 60 dias para realizar essa cirurgia. Desde o início de fevereiro deste ano, o programa já conseguiu atingir a meta em seis hospitais estaduais, localizados nos municípios de Campo Maior, Floriano, Luzilândia, Piripiri, Oeiras e Valença.